Então, senhores, tendo feito as considerações sobre os atributos, de modo geral, da obrigação que está por vir a ser executada, nós falamos da certeza, nós falamos da exigibilidade e quanto à liquidez, nós vimos que é necessário que o título executivo extrajudicial contenha os três elementos, incluído aí, portanto, a precisa definição quanto à liquidez, a extensão do valor, precisamente do valor, mas o título executivo judicial, excepcionalmente, admite, ainda que, uma vez mais, ainda que excepcional, o fenômeno das sentenças ilíquidas. E isso se encontra, sentença, decisões ilíquidas, inclusive, em que pese essa afirmação ser corrente, sentenças ilíquidas, tem se discutido muito se a natureza jurídica desses atos é mesmo de sentença, especialmente em razão da definição do que seja sentença, constante lá do artigo 203, parágrafo 1º, e aí sentença, ele tem um duplo conteúdo, né, isso aqui é matéria de TGP para os senhores, né, mas sentença tem um duplo conteúdo, ou um duplo elemento, são dois elementos, o primeiro elemento, que é o elemento conteudístico, que é o conteúdo, tudo o que ela abrange, que é a decisão do 485 ou do 487. E o segundo elemento é o elemento topográfico, que é a aptidão de colocar fim. Então, resumidamente, sentença é uma decisão que coloca fim, né, a sentença não resolve questões incidentais, a sentença tem a aptidão de colocar fim, mas essa decisão não tem a aptidão de colocar fim. Então, por isso que se questiona hoje em dia, será que isso é uma sentença? Mas, classicamente, é assim que se chama sentenças ilíquidas. E isso está onde? Isso está no artigo 491, parte final do CPC, como nós passaremos a ver agora. Esse dispositivo, o 491, ele é um daqueles que trata da congruência, da distrição ou da correlação, que é um princípio do processo civil que vincula a decisão àquilo que é pedido, né. Artigo 141 é um outro que trata disso, e aí ele vai prever ali, ó. Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá, desde logo, a extensão da obrigação. O índice de correção monetária, a taxa de juros, mais precisamente, eu me confundi, é o 492 que trata do princípio da congruência, tá? Me perdoem, é o 492 que trata da congruência. Esse 491, ele trata dos pedidos implícitos, pedidos implícitos. Esse, ó, a correção, o índice de correção monetária, taxa de juros, termo inicial, a periodicidade de capitalização, honorários advocatícios. Se vocês vão se lembrar, lá do artigo 322 do CPC, o 322 do CPC prevê que o pedido deve ser certo. E a exceção ao pedido certo é justamente o pedido implícito. Pedido implícito é aquilo que o juiz deve apreciar, independentemente de ter sido formulado o pedido. E aí até tem um ponto de contato com o que eu falei ainda há pouco. A regra é que o juiz julga aquilo que foi pedido. Congruência, distrição, que é o 492, vizinho desse. E o juiz vai julgar aquilo que a parte pediu expressamente, pedido certo. Só que, excepcionalmente, tem essa parte inicial do 491. Parte inicial não, né? O 491 praticamente todo. Que trata do pedido implícito. Então, mesmo que não se formule pedido quanto aos juros, correção monetária e tal, o juiz vai apreciar isso aí. Então, foi isso que eu li. E não chegou até agora a sentença ilíquida. Um outro atributo do pedido está no 324. Se os senhores vão se lembrar também. Que é o fato de que o pedido deve ser determinado. O pedido deve ser determinado. E o que é pedido determinado? É pedido quantificado. Tem a ver com o que nós estamos aqui chegando. É a definição da extensão. É a delimitação do pedido determinação. Isso está no 324. E a exceção ao pedido determinado é o pedido genérico. E no parágrafo, no 324, parágrafo, parágrafo primeiro, tem a definição das hipóteses em que se pode formular pedido genérico. E aí, vamos lá. Vamos continuar. Então, a sentença deve determinar a extensão da obrigação. É o que nos interessa, né? A extensão da obrigação, além da periodicidade dos juros, papapá, mas o que nos importa ali é a extensão da obrigação. Isso é liquidez, né? Vamos pular para o final. Salvo quando? Então, se tem um salvo quando, o juiz não vai fazer isso, né? Então, esse salvo quando é que é a tal da sentença ilíquida. Da decisão ilíquida. Porque a liquidez é a extensão da obrigação. O salvo quando, ele não vai ter a extensão da obrigação. Quando? Inciso primeiro. Inciso primeiro. Quando não for possível determinar de modo definitivo o montante devido. Inciso segundo. A apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa. Assim reconhecida na sentença. Olha, o legislador chama de sentença isso aí. Mesmo que não coloque fim. Veja como é que não é uma decisão tão simples mudar a natureza jurídica. O legislador está chamando de sentença. Esse inciso segundo está inserido naquele poder do juiz, não sei se os senhores vão se lembrar, de inversão do procedimento. Que está no 139. Deixa eu ver aqui se é o inciso sexto. Deixa eu confirmar. O juiz passou a ter um poder de adaptação. O juiz passou a ter um poder de adaptação. Olha, é esse mesmo. 139, inciso sexto. 139, inciso sexto. O juiz tem o poder de dilatar os prazos processuais, não é bem o caso de dilatar, e de alterar a ordem de produção dos meios de prova. Então, esses casos de sentença e decisão ilíquida, o que acontece com a maioria dos casos, o que acontece? O juiz já tem elementos suficientes para proferir decisão, porque a hipótese é de decisão. Mas ele não tem elementos suficientes para definir o valor. Então, na responsabilidade civil, diversos elementos entram, né? Ele já tem os elementos da responsabilidade civil quase todos. Menos o valor. Então, ele já consegue fixar o nexo causal, ele já consegue prever de quem é a responsabilidade, eventual culpa ou objetiva. Ele já consegue fixar, inclusive, a condenação. Então, ele condena o réu a pagar o autor uma quantia que ele não sabe ainda. Ele não sabe ainda. Ou, porque não tem como saber, não foi possível determinar. Exemplo. O autor sofreu um acidente automobilístico. O autor está internado no hospital. E tem lá o médico juntado aos autos, no sentido de que há uma indefinição ainda e não sabe como é que vai ser o tratamento. Então, o juiz não sabe precisar, não sabe. Tem pedido, por exemplo, de lucro cessante. E não é possível fixar quanto tempo vai... Imagina, o autor é taxista. E não é possível, naquele momento em que a sentença vai ser prolatada, definir quanto tempo aquele taxista vai ficar sem trabalhar. Então, o juiz não fixa o valor. Mas ele já tem vídeos demonstrando que o autor que foi atropelado... Tem vídeo lá mostrando que o réu estava na contramão, em alta velocidade. Tudo errado. Ele já tem todos os elementos para condenar o réu. Mas só o que falta só, né? Que não é pouca coisa. Só. Falta definir o valor. Então, ele profere uma decisão, uma meia decisão. Ele condena o réu a pagar o autor algo que vai ser definido depois. E aí, depois, o processo vai prosseguir. Para quando for possível trazer o valor, elementos para definir o valor, que se traga. E no inciso segundo? Aqui no inciso segundo não é que não pode. Até pode. Por exemplo, questão de perícia técnica muito complexa. Todos os elementos para definição da responsabilidade civil estão... Preenchidos. Só que, para definição do valor, tem que fazer uma perícia geotécnica, que vai demorar meses, barra anos, sei lá. O juiz pode definir ali, inverter a ordem, inclusive, 139,5,6, proferir a decisão e depois fixa o valor. Então, são técnicas meio que para trazer efetividade mesmo ao processo. Então, essas são as situações em que nós teremos essas decisões ilíquidas. Tradicionalmente chamadas de sentenças. Há muita discussão hoje em dia se isso deveria ser mesmo tido como uma sentença. Eu tenho ressalvas pelo 203, parágrafo primeiro. Mas eu não quero entrar nessa seara aqui, não vai contribuir em nada. Mas veja que o próprio legislador, no 491, inciso segundo, refere a sentença de qualquer maneira. Enfim, pouco importa. O que nós temos que saber aqui agora é o seguinte. Nessas situações, é possível que o juiz profira, portanto, uma decisão sem a definição do quanto a ser executado. Em assim sendo, é possível se cogitar, e nós estamos falando, uma vez mais eu lhes digo, de título executivo judicial. Se é título executivo judicial, nós já vimos, já mencionamos, não vimos, mas nós já mencionamos que a satisfação, que a execução dá-se-á mediante cumprimento de sentença. Que é a fase executiva do processo sincrético. Nós temos uma decisão que fixa a responsabilidade, que condena o réu a me pagar não sei quanto. Será que é possível que eu dê início ao cumprimento de sentença, para que o réu me pague não sei quanto? Como é que eu vou movimentar a máquina judiciária para que busque não sei quanto do réu? Você consegue tirar não sei quanto de alguém? Não dá. Então, nesse caso, você fixa os elementos da responsabilidade civil, o réu já está condenado, mas e aí? É, e aí que não pode começar o cumprimento de sentença. E aí que um daqueles dois elementos ali, que foram óbvices, para que se defina a liquidação, para que se defina a liquidez da obrigação, você vai ter que esperar eles se consumarem. Ou você espera a perícia complexa ser realizada para definir o valor, ou você espera a questão fática lá, subjacente à causa, se operar, se materializar, eu falei lá do acidente do cara, vai parecer cooperação, não. Então, se manifestar, se realizar, para que você traga os elementos, os elementos aos autos. E aí, trazendo os elementos aos autos, o que você vai fazer? Você vai continuar o processo. Você vai continuar o processo, para quê? Não para executar, porque você não pode executar ainda. Você não tem os elementos. Nós estamos vendo a possibilidade, somente no título executivo judicial, de você receber, assim, meio que uma meia sentença. Você recebeu uma sentença que condena o réu a te pagar nada, não sabemos quanto. Então, você vai continuar o processo, adivinha para quê? Para definir esse quanto. Não é pouca coisa, é algo muito importante no processo. Você vai continuar o processo. O processo parou. Parou, porque não foi possível definir o valor. Você vai continuar o processo. Não é execução. Você vai continuar a fase cognitiva do processo, para a definição desse quanto. E aí, após a definição desse quanto, que vai continuar a fase cognitiva, vai ter contraditório, claro, ao réu, produção de prova. E o juiz vai decidir. E o juiz vai decidir condenando, de novo, fixando um valor, na qual o réu, ele vai complementar. Portanto, a sentença anterior, com uma nova sentença, condenando o réu agora a pagar um valor. Fixando um valor na decisão que o réu deve satisfazer ao autor. E aí sim, diante desta nova decisão, havendo inadimplemento, uma vez o réu intimado a pagar, não o fazendo, aí sim nós poderemos cogitar no cumprimento de sentença. Então, veja, o próximo tópico da disciplina é justamente esse vácuo. Nós temos de um lado o que nós vimos até agora. O processo veio e nós recebemos, e nós vimos um fenômeno no qual o juiz proferiu uma decisão judicial ilíquida. 491, parte final. Uma dessas hipóteses. Vimos que não podemos cogitar em execução, em cumprimento de sentença, porque falta liquidação, falta liquidez. Então, o cumprimento de sentença está aqui. A decisão está aqui. O que tem nesse meio termo? O que tem nesse meio termo é um procedimento chamado liquidação da sentença. E essa liquidação da sentença, os senhores não vão se espantar se eu lhes disser que a finalidade da liquidação da sentença é atribuir liquidez à sentença. E é o que nós passaremos a ver agora. Não se...